Olha só onde está a gente, aqui. Ele vem até aqui, a parede aqui em cima, aqui ó, até essa parte do armário. Tá ali a vassoura. Eu digo que vai espantar as visitas mal, indesejadas, né? Olha, meu telefone tá travando um pouquinho. Eu acho que é porque já tem... meu telefone tá com algum probleminha. O cartão de memória já não tá aceitando muito o arquivo. Tem que tá tirando todo momento. Tem que botar outro. Ó, tá vendo como tá fazendo? Foi assim que ficou no outro vídeo. Vou ter que parar pra poder eliminar as coisas do celular. Depois eu continuo gravando. Acabei. Por fim, acabei. Olha só. Trabalho danado. Bonito, né? Acaba de me chamar. Que vai vir aqui pelo elevador. O meu presente. Que foi o presente que eu... Que eu estou me dando. Ai, vamos lá. Vê meu presente. Que eu mesmo me comprei, me presenteei. Segundo presente. É todo embalado. Vou me sentar aqui pra mostrar pra vocês o meu presente. Porque eu comecei mostrando lá na mesa. Mas, como o Anca, ele tava ouvindo música, deitadinho ali no sofá. Eu não me dei conta. A música tava alta. E passado 15 segundos de músicas que não é autorizada pelo YouTube. Eles nos chamam a atenção. E cobram direitos autorais. Entendeu? Olha só. Ela vem com esse saquinho aqui. Que é um tecido bem... Tipo um cetim. Bem suave. Pra guardar, né? Quem quiser guardar assim. E esse é o meu presente de aniversário. Que eu estou me dando. O que o meu marido me deu foi a correntinha de ouro, né? Com o coraçãozinho. E esse brinquinho também que eu me presenteei. Esse daqui que eu falei pra vocês. E eu escolhi essa daqui na cor. Essa caramelo. Ela é em pele granulada. Assim. Granulada. Tem esses grãozinhos assim. Tá vendo? Então é pele. Ela é bem suave. E bem macia. Não é dura. Não é pesada. Ela tinha preta. E essa cor caramelo. Na foto, ela parece ser mais clara o caramelo. Quando eu abri, eu achei um pouco escura. Mas tá bonita. Não é marrom. É um tom de caramelo. Então eu escolhi essa daqui. Porque eu queria algo que não fosse muito grande. Nem muito pequena. Que não fosse pesada. E que não fosse essas bolsas bem duronas. E que essa alça daqui fosse um pouco mais larga. Mais comprida. E que não ficasse aqui metida debaixo do subaquinho. E gostei desses bolsinhos aqui. Ela tem quatro bolsinhos aqui. E também queria que não tivesse muitas separações. Que fosse assim. Vem com uma correntinha. Uma correinha aqui dentro. Pra você enganchar a chave. Pra não perder. E tem outros dois bolsinhos aqui dentro. Assim. Um feche e outro sem feche. Eu amei. Adorei. A preta também é linda. Mas eu acho que essa daqui combina mais comigo. E eu queria algo assim. Que eu pudesse. Que fosse de boa qualidade. E que eu pudesse. Ir pra qualquer lugar com ela. Né? No dia a dia. Não. Não exatamente eu queria que fosse dessa marca. Eu pesquisei outras marcas. Fiquei na dúvida entre essa e a da Emporio. É uma marca espanhola. Que as bolsas também são de couro e pele. Acho que a Emporio clandestina é uma coisa assim. Tem umas bolsas lindíssimas. E o preço é inclusive mais acessível do que esse daqui. Eu não tenho nenhuma marca em especial. Ah, eu gosto de bolsa dessa marca. Não tenho obsessão por nenhuma marca. E nem, como diz, carinho por nenhuma marca assim. O que eu tava procurando era que fosse isso. Leve. Que fosse de boa qualidade de couro. Né? O pele. Que fosse assim, ó. Um tacto suave. Que não fosse durona. E confortável. E confortável na minha bolsa. Também. E eu comprei diretamente pela web. Entregaram. Parece. Foi uma semana. Uma coisa assim. Porque na loja. Que tem aqui no shopping. Aqui embaixo. Não tinha esse modelo. Tinha outros. Mas esse não tinha. E aqui eu posso regular a alça. Posso deixar ela mais curta. Mais curta. Provavelmente não. Inclusive, se tivesse outro pra baixar. Eu ia gostar mais ainda. Se tivesse outra pra baixar. Então, esse é o meu presentinho. Que eu me dei. De aniversário. E eu gostei bastante. Vocês gostaram? E é isso. Agora eu vou me trocar. E nós vamos dar uma saídinha. Pra levar aquela peça lá de roupa. Que eu prometi pra cliente. Como a gente vai descer. Porque eu quero ir no armarinho lá embaixo. Quero fazer outras coisas. Então, a gente vai aproveitar. E eu acho que vai comer alguma coisa por lá mesmo. Então, eu vou me trocar agora. Até a gente se ver lá no centro da cidade. Daqui a pouco. Vou lá agora levar o vestido dela. Que eu prometi agora de manhã. Botei esse vestido. Que eu tava esquecida dele. Vi já como ele é transparente. Mas eu tô com um shortinho daquele beijizinhos por aqui. Tá aqui, ó. Aí, só vê aqui assim, né? Não vê calcinha nem nada. Então, eu não tava lembrada desse vestido. Porque eu comprei ele no verão passado. Quando a gente viajou pra Portugal. E eu usei lá só uma vez. Bom, eu não sou de esquecer que tenho roupa não. Mas, porque a gente guarda as roupas de verão, né? Aqui é assim. Aí, agora como eu botei pra fora. E ele é todo amassadinho assim. Melhor ainda, né? Eu vou assim. E eu não tô muito bem não. Agora, vou botar a máscara. Tava bem até a pouco. Quando eu falei com vocês. Só que agora me deu uma dor muito forte na lumbar aqui. Que é da hérnia de disco, né? E tô, aposto, tô parecendo um robô. Posso nem me mexer direito. A anca, ele teve que secar minhas pernas do joelho pra baixo. Que eu não consegui quando eu tomei banho. Sério. A gente queria ir pra algum lugar. Vá um sanduíche. Estirar uma toalha. Em algum lugar ao ar livre. Pra comer. Oi, amor. Ai, que lindo. Olha só a bola que tá fazendo. Peraí, onde é? A velha que eu não vejo. É, o homem tá fazendo umas bolas bem grandes. Tá vendo? Entendeu? Aproveita esse sol. Fica lá deitadinho em algum lugar. Na graminha. Só que eu tô toda dura. Então, pra eu me deitar no chão em algum lugar. Pra eu levantar. Não dá. Eu tô parecendo um robô aqui. Tô andando e tô sentindo dores. Entendeu? Na lumbar. Olha. Que bonita a Marina, né? Então, tá assim, ó. O tempo. Tá vendo? O sol vai e volta. Vai e volta. Gente, dá um pouco de tristeza, sabe? De ver, assim, um pouco vazio. Porque, por exemplo, como o Ancali tava dizendo, essa é a hora punta. Agora são as duas da tarde. Nós estamos indo do lado de lá. Ali atrás daquela rua. Que tem um lugar que a gente gosta de comer. E aí, tem muitos bares que estão fechados. Ó, as mesas assim. Tem muitas lojas que ainda não abriram. Que não vale a pena pagar empregado e abrir. Então, dá uma tristeza. Não tem turista na cidade. Você nota quando tem turista. É linda a prefeitura daqui, né? O ajuntamento. É muito lindo. Vamos lá ver se tá aberto também. Tem muitos abertos, mas tem muitos que ainda não abriram. Um pulpozinho, ó. A féria. Pulpo a féria. Olha a féria. Com esse pimentãozinho vermelho. Esse eu gosto porque ele vem bem fininho, ó. Eu gosto... Ui, entendi. Bem fininho. Como é o nome desse aqui? Jurelos. Jurelos. É um peixinho frito. Jurelos. É muito bom. Duas pessoas super bronzeadas. Tomando sol. Acabamos de comer. Uh, vou tirar isso, é? Espera, tá bom que não tem ninguém aqui por perto. O Angelo tá tão... Pegou tanto carinho pela máscara dele que ele não tira nem pra nada. Não tem ninguém aqui por perto, amor. Pode quitar um pouquinho. Ó, nós estamos aqui sentados. Só tem uma mulher ali atrás lendo. Ali no sol. Tá vendo? Não sei se tá pra ver. E... A gente sentou nesse banquinho aqui. Foi um sacrifício sentar nesse banco baixinho. Uma dor. Aí a gente acabou de comer. E estamos agora tomando um solzinho aqui. Despaidecendo um pouquinho, né amor? E Anca, ele abriu as pernas pra... É pra se bronzear, não foi? Ó, como estamos bronzeadinhos os dois. Vamos ficar aqui um pouquinho. Mais tarde a gente vai pra casa. Agora deve ser o quê? As três, né? Mais tarde a gente vai pra casa comer a sobremesa em casa. A gente não tomou nem sobremesa, nem café. Aí a menina perguntou, não. Em casa eu tenho um bolinho bem gostosinho de chocolate me esperando. Vamos ficar aqui um pouquinho. Desfrutando aqui. Ó, a gente tá aqui do lado. Ah, eu não posso me mexer. Meu Deus. Iglesia San Jorge. São Jorge. Ai, que ventinho bom. Olha, tá fazendo um arzinho gostoso. Mas eu botei a jaqueta que tá fresquinho. Eu acho linda essa cúpula. Eu não sei se é cobre. O que que é isso ali? A cor dela é linda. Aqui esse túnel vai dar lá na rua onde a gente tava comendo. Fica de frente pra ir. Só que nós demos a volta. Ai, que delícia aqui o barulhinho dos... O cantinho dos pássaros. Gente, essa é aquela plantinha que dá aqueles frutinhos vermelhos do Natal. Sabe aquelas que a gente compra artificial com as frutinhas vermelhinhas? Eu não lembro o nome dela agora. Olha, ela aqui. Aqui, ó, tem frutinha aqui. Agora, no inverno, ela dá muitas frutinhas. Aí fica vermelhinha. Olha ela aqui. Tá vendo? Tá vendo? Essa outra é uma árvore que ela tem esses frutinhos. Olha. Ela é como se fosse um pinheiro. Ela é da família do pinheiro. Ela tem esses negocinhos aqui. Tá vendo? Assim. E olha, ela tem as mesmas folhinhas do pinheiro. Parece plástico, né? E ao mesmo tempo, ela parece um bonsai grande, gigante. Olha. Ela é assim, baixinha. Essa daqui é muito bonita. Ela põe umas flores muito bonitas, parecendo rosas. Só que agora tá sem flores. E aqui, nessa rua, é onde a gente tava comendo. E aqui, esse edifício aqui, é o ajuntamento, que é o lado de trás. A gente tava lá na frente. A Anja, ele tá aqui dizendo que a infância dele foi por aqui. Porque ele estudava num colégio que tem aqui por trás, nessa direção. Que toda vez que a gente passa em frente do colégio, ele repete. Eu estudei aqui, como se nunca tivesse me dito. Né, amor? Porque foi uma infância buena, né? Até os 13 anos? Sim. 2 e 3 anos. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí